Como é que é essa ascensão aí de gravar na cama com a Adriana Raquel e depois você vai gravar no banheiro com a Bel Marques? A gente tá progredindo cada vez mais, né? Então, isso aí. Começamos lá embaixo. Começamos na cama com a Adriana Raquel, já evoluiu, já tô no banheiro com a Bel. Vou saber que... Na próxima volta, acho que na sauna, com quem? Essa camisa do São Paulo aí é em alusão a alguma coisa, Bel? Não, não, não. Eu passei a cá mesmo, vai jogar hoje com o Vasco? Ah, entendi. Ah, hoje, São Paulo e Vasco, legal. Bela homenagem ao Vasco, a gente tá hoje com a camisa do São Paulo. Qual é o seu time mesmo? No horário do jogo, ele vai... Você viu o que eu vi? Sério? Ah, não sei, não sei. Tá, de repente, pode ser. Então tá combinado. O ator não aguentou aqui durante as gravações aqui, ó. Vamos pegar aqui uma imagem aqui, ó. Tudo bem? Você... Tá bem escondido. Normalmente, a pessoa, quando vai, assim, se ocupar do banheiro... Vamos ver um jornal, uma revista. Não, mas... Vai forçar um pouco mais o que você fez. Mas, vamos fazer o Abel primeiro? É, o Abel. Então, troca ali pra você, por favor. Ah, Abel, já terminei. Só faz. Não repara, não. Se você demorar, eu não vou te procurar. Se a gente abaixar um pouquinho a... Calça, já deu a pegada. Não. Completando as praças. E o caso não é nem chegar a câmera pra trás, porque se eu abrir, vai aparecer a porta. Ela até abre. Se eu chego, eu vou ir mais pra trás. Chego mais pra trás. Deixa um chatinho. Eu chego mais. Aqui. Tá no limite. É. Não bate a cabeça, não. Fica ele ficando normal. É, ele tem que ficar mais... É, pra poder eu aparecer aqui. É, só no início. Mas é o gosto do rosto que ele tá bom? Acho que tá bem, não sei o que é. Você acha que eu tava falando contigo. Oi, oi, tu levou teu... Oi? Sabe? Aí você vai se soldando. Porque eu preciso da sua reação aqui. Eu te vi ontem na balada. Ah, tu tenta ir reagir em todo momento. Porque a câmera vai ficar direto em você. A cena é a voz só dele. Te vi ontem na balada. Não precisa falar o oi, mas se você quiser achar que é importante... Sabe? Dá uma respirada. Sabe? E a resposta do primeiro oi não é imediata, né? É. Oi? Aí você para, né? Fica assim. Porque ele não tá esperando. É, alguém tem que falar com ele. Oi? Tá sim. Quem é que... Eu vi você ontem na balada. Uau, hein? Parou. Então, meu filho. Alguém tem lenço? Alguém tem um lenço? Lá na portaria deve ter. Ele tá de papel de gênero, gente. Deve ir na obra de papel de gênero. Não tem problema. Ele fez a de papel de gênero. Nesse momento, tem papel de gênero que tu parece. Show de bola. Tá sim. E quem é que... Eu vi você ontem na balada. Uau, hein? Parou. Eu vi você onde está balada. Eu vi você onde está balada. Sabe aquela respirada? Sabe? Sério que você me viu? Mas onde? Faz o seguinte. Por que a gente não marca naquele restaurante? Em frente à baladinha de ontem? Ah, eu sei. Ah, diz que sim. Eu sei que você quer também. Eu vi você me olhando ontem. Vai ser legal. Vamos? Você viu que eu vi? Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tá. De repente... Pode ser. Então está combinado. Passa. Parou. Então está combinado. A Adriana não se aguenta aqui. Vamos interagir o tempo inteiro. Tudo que ele falar, vamos buscar os elementos. Só não faz uma coisa que você fez. Você abaixou completamente a cabeça. Mas eu achei que ficou bonitinho. Que ele ia falar, basta. Não sei, não sei. Não, mas ele foi lá embaixo. Ele ia abaixar de novo. Não faz isso. Não sei. Não. Então você não fez assim. Você foi lá embaixo. Aí não pode. Vamos direto agora? Para ver se está tudo o que eu quero. Está tudo o que a gente quer agora, Abel. Ah, está tudo. Eu não quero nada, não. O que você acabou de falar foi você. Só repetir. Aí você... Fica envergonhado. Ô, Júlio, eu vou te dar um tapa no teu ouvido se tu continuar filmando. Aí eu fazendo as cenas com a obra. Eu já filmei do dedinho na boca, já. Detalhes tão pequenos do Abel. Vamos pegar os detalhes. Quais são os detalhes? Alguns não. Tem sim uma coisa. Quais são os detalhes? Como é que foi essa encenação aí? Eu descasei em um casamento, estou quase casando em um outro, em dois filhos. Isso aí deixa claro para o público. Deixa claro que isso quer dizer o quê? Isso quer dizer nada. Porque tem tanta gente aí que tem filhos. Você vai mostrar vídeo para os seus filhos? Com certeza. Não tem que ter medo do personagem. Isso. Pode rolar um selinho no final da cena? Não. O que mais fora que eu torço mesmo é o esporte de Portugal. E o meu óculos? Quem é o grande craque do esporte de Portugal? E Edson. Pode deixar puxar aqui só, deixa aqui. Isso, esse teu movimento é melhor. Porque aí tudo fica todo mundo de cabeça abaixo. Fala. Só para ver. Amor, agora deixa eu desligar que tem um imbecil. Corta. Também valeu. Tem que dar um passo para frente. Aí. Bom, pode diminuir um pouquinho essa luz aí da frente. Gravando. Corta. Pum! Acho que em pedaço ficou bom. Faz um sinal de que valha, não. Onde é que tem um flash nisso, hein? No banheiro dos homens, hein? No banheiro dos homens. Mãe, acabei!